Sobrenomes Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar sobre a importância dos sobrenomes. Todos têm algum sobrenome, sendo que alguns deles representam algum lugar, trabalho, antepassado, dentre outros aspectos. Entretanto, você sabia que os sobrenomes podem revelar muitos costumes das pessoas que os carregam? Não? Então vamos saber isso e outras curiosidades. Atenção! O vídeo é meramente informativo. O costume, adotar ou receber uma alcunha, que tornaria-se um sobrenome, era um costume popular antigamente, sendo usado para identificar a pessoa que o carregava, como proveniente de algum lugar, ou por ter um determinado trabalho, antepassado, crença, dentre outros aspectos. Atualmente não são comumente adotados novos sobrenomes pelas pessoas, a não serem etnias que já carregam esse costume, como árabes e judeus, que em diversas vezes, ainda inserem o nome do pai no sobrenome do filho. Eram usados também para diferenciar uma pessoa da outra. A importância. Vamos abordar aqui a importância de saber identificar a origem e características de cada sobrenome. Para entender os prováveis costumes de uma pessoa, deve-se procurar saber os sobrenomes da mesma, descobrir qual a origem desses sobrenomes e com isso procurar saber das características dessa família e também, da cultura do povo como um todo. Para saber as prováveis características de um sobrenome, entrem na página do canal e procurem vídeos dos sobrenomes, dentre os 180 já publicados e confiram algumas especificidades e curiosidades. Se o sobrenome que você deseja ver, não tiver um vídeo publicado no canal, você pode procurar também na internet pelo costume da cultura do povo como um todo, que já ajuda a entender muito as características dominantes de algumas pessoas que o carregam. Vamos expor alguns exemplos a seguir. Os sobrenomes de pessoas provenientes de famílias italianas, mostram que as mesmas são propensas a terem, de maneira inata, habilidades de comunicação, gesticulação e administração, mesmo que não sejam muito usadas pela pessoa proveniente de tal família, identificando-se portanto, com hábitos italianos. No caso de pessoas provenientes de famílias alemãs, as mesmas geralmente não são muito tolerantes ao atraso, gostam de fazer tudo na hora marcada, principalmente em reuniões, e são pessoas propensas a trabalhar bastante. Já pessoas provenientes de famílias de origens portuguesas, geralmente são atenciosas, calorosas e gostam de viajar. Uma curiosidade desse país é que o café é tido praticamente como paixão nacional, pois os portugueses são grandes apreciadores de bons cafés. Pessoas provenientes de famílias espanholas, tendem a possuir habilidades para promover boas festas e apreciam festas no geral. Além disso, é um hábito de pessoas provenientes do país espanhol, gostar de comidas de diversos sabores, pois é uma cultura que absorveu muitas outras características culinárias ao longo do tempo. Geralmente gostam muito de pães e algumas vezes podem sentir grande vontade de dormir depois do almoço, pois este é um costume muito comum na Espanha. Já as pessoas provenientes de regiões arábicas, tendem a ser muito boas em negociação, em especial, nas áreas que são princípuas para a vida, como por exemplo, construção, saneamento, política e comércio no geral. Deve-se destacar também a grande tendência dessa cultura em se desenvolver na área médica também. No caso dos judeus, os mesmos tendem a possuir mais facilidade nos negócios que envolvem comércio no geral e também aos que estão voltados à vida financeira, como por exemplo, bancos, casas de câmbio e trabalhos com administração e economia em geral. Nota-se também que judeus são um povo bastante reflexivo, dado ao grande número de pesquisadores, cientistas e até mesmo prêmios Nobel que existiram através da história, em diversas áreas do conhecimento. Pessoas provenientes de famílias de origens africanas, geralmente são propensas a se identificar com crenças que estejam ligadas a alguma esfera do sobrenatural. Além de serem trabalhadores dedicados e com grande capacidade de empatia, ou seja, sabem se colocar no lugar da outra pessoa e procuram entender a necessidade da mesma. Curiosidades. Existem várias características genéticas que podem identificar uma pessoa e, nem sempre uma determinada pessoa possuem todas as características de seu país de origem étnica. Portanto, podem existir pessoas que são descendentes de algum povo e não se identificar muito com tal cultura, então cada caso é um caso. Entretanto, em geral nas pessoas que possuem uma grande identificação com a família de seus antepassados, tendem a possuir algumas ou todas as características do povo daquela região. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto